Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 21.200 dólares, Bitcoin que volta a cair com dump nos mercados globais da madrugada. Hoje meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço para você, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Também quero falar do lançamento do live trading que vai acontecer na semana que vem. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, primeiramente eu quero falar um pouco do lançamento do live trading e explicar o que o live trading é. O live trading é a maneira que nós encontramos de transmitir rentabilidade e conhecimento para os clientes. E a gente faz isso de dentro do nosso escritório profissional de trading. Então é justamente aqui onde a gente transmite na sala de operações os nossos trabalhos do dia a dia, desde cedo até mais tarde, para passar as operações reais, o que a gente está fazendo para proteger o nosso capital. Não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Como vocês sabem, a gente manda as oportunidades sempre aqui para vocês, tantos shorts que a gente teve nos últimos dias, quanto também operações no Bitcoin. E a gente também manda operações de gestão de capital, ou seja, operação, por exemplo, de ágio, que a gente fez ontem vendendo dólar caro. A gente sempre manda aqui para você ter uma visão de operações de curto prazo do capital, mas como você pode fazer também para multiplicar seu capital no longo prazo. E todo esse trabalho que a gente faz aqui há mais de um ano e meio, ele era dedicado somente para os alunos do projeto. E isso está mudando agora, tá? A partir de segunda-feira a gente vai ter um lançamento com vagas limitadíssimas para pessoas de fora. Então acompanhe a live segunda-feira para você participar, porque você vai ganhar um período gratuito para ver se o storage trading profissional vai ver se é para você ou não. Beleza? Então segunda-feira vamos ter duas lives. Primeiro, uma live do Bom Dia Bitcoin aqui de manhã e de noite a live de lançamento, tá bom? Então acompanhe as duas lives que nós vamos ter surpresas. Inclusive, muita gente pergunta, pô Pablo, e o site que vocês veem, o Long Short Ratio? O site, ele faz parte do nosso escritório de trading profissional e é a nossa casa de research, tá? É aqui que a gente vê as moedas com menor Long Short Ratio, as moedas com maior Long Short Ratio. É aqui que a gente programou as nossas estratégias para ver quais moedas estão boas para a gente fazer Long, para a gente fazer Short. Então a gente vai falar sobre tudo isso nas lives da semana que vem. Então eu não quero dar spoiler, tá? Mas só coloca aí no seu calendário para você não perder a sua vaga, beleza? Que vão ser limitadíssimas. Segunda-feira que vem. Beleza? Investidores, vamos começar aqui hoje falando um pouco do Bitcoin. Eu quero falar no 4 horas, tá bom? Vamos falar no 4 horas da nossa situação aqui, da importância do volume. Depois a gente vai falar do S&P que simplesmente despencou na madrugada, tá? Da máxima aqui, a gente chegou a cair quase 4% aqui, o que é bizarro, né, galera? De novo aí, a gente está tendo queda no mercado e isso está impactando o Bitcoin claramente, tá? E vamos falar também da nossa análise de sentimentos. Afinal, o que está acontecendo aqui com os nossos indicadores agora? O que a gente pode esperar para as próximas horas? Não esquece aí de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito, né? Vamos lá. Investidores, primeiramente no 4 horas, como vocês sabem, o Bitcoin está numa tendência de baixa. Então eu acredito que esses respiros do preço são oportunidades para a gente ir vendendo aos poucos. A nossa exposição do Bitcoin que ficou muito grande e também o shortão das altcoins, tá? Nesse momento, eu consegui fazer algumas vendinhas na minha exposição no Bitcoin e mantenho 7 shorts em altos, tá bom? Então, estou tranquilo, apesar de estar muito exposto. Eu entendo que se a gente começar a despencar aqui, esses meus shorts vão dar um lucro legal. E caso a gente volte rompendo esse topo, cara, aí a gente forma um pivô bem legal. Provavelmente vou tomar alguns stops nos shorts caso isso aconteça. Mas a partir daí a gente vai começar a ganhar na nossa exposição no Bitcoin, beleza? Então, atenção a um rompimento aqui dessa região dos 23 mil dólares. Seria muito bom para o preço. Os 23.500 seria um pouco mais conservador. Tem um volume meio chato lá, mas para mim romper os 23 já é muito bom. Assim como a gente não pode perder esse fundo dos 20k, galera, começar a fechar abaixo dos 20k para mim mostra que a queda ainda não terminou e que a gente pode ter mais dump para ter mais acumulações, beleza? Então, nesse momento, eu fico de olho para acumular realmente em grandes liquidações se a gente perder esses 20 mil dólares em 19, 18 e aí não sabemos até onde vai. Mas o que eu sei é que no longo prazo provavelmente estamos fazendo boas compras e eu sim estou exposto fazendo compras, beleza? Continuando aqui e abaixando um pouco esse tempo gráfico por 15 minutos, a gente pode ver que basicamente a gente está formando outro padrão aqui de continuação e estamos tentando rompê-lo para baixo, tá bom? Então eu vou traçar essa linha de tendência aqui e ver que perder esse fundo aqui já é bem ruim. Por que eu não vou shortar esse padrão? Porque tem muito volume aqui embaixo, não lembra? Não tem muita gente presa nessa região. Não vai ser tarefa fácil a gente romper. Porém, se a gente vier aqui e romper, eu vou diminuir as minhas exposições no Bitcoin, tá? Começou a fechar abaixo dos 20k, eu vou sair fora. Só toma cuidado para não ter aquela armadilha, né? O que você pode fazer? Você pode estopar parte, se for além dos 20k para dólar, tipo, em 19, 800k, 19, 700k, e você pode estopar outra parte e a gente começar a fechar a quenda aqui embaixo, tá? É basicamente o que eu farei. Tranquilo? Continuando e fazendo uma atualização aqui de um dos motivos da queda do Bitcoin. Cara, repara aqui, a gente estava indo bem até as 22h, né? E aí o S&P também. O S&P estava aqui nas 22h, nos 3830 pontos. E desde lá a gente simplesmente dumpou mais de 3%. Então, eu acho que o Bitcoin até segurou bem, levando em consideração esse dump aqui, meio inesperado, do mercado. Ou não, né? A tendência é de baixa. Mas, realmente, a gente até segurou bem e não conseguiu romper o fundo dos 20k, o que mostra que tem muita gente presa aqui e há uma demanda. Mas, o que você acha que vai acontecer se isso aqui rolar? Se a gente simplesmente romper e for para os 3.600 pontos? Cara, aí ferrou. Provavelmente a gente vai também com o Bitcoin. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente, de novo, está indo testar o fundo, olha só. E o Bitcoin, de novo, está sofrendo em não testar 21.100 dólares. Então, não tem saída, tá? Enquanto o S&P continuar em queda, a gente deve sofrer. Lembre-se disso. Olhando o sentimento aqui, a gente continua com um sentimento bem neutro, na minha opinião, tá bom? Alguns indicadores melhorando, tipo, as sardinhas estão vendendo a mercado. Mas, ao mesmo tempo assim, o long-short ratio, ele fica... Não consegue sair de 2, né? Está próximo 1.8. Parece que a gente sempre está voltando para 2. A turma está muito otimista para o meu gosto, tá? Se a turma estivesse shortando, eu estaria bem mais otimista. Não estaria shortando tantas outs. Mas, como a gente ainda tem um long-short ratio alto aqui em 1.8, isso aqui é um fator negativo, tá? Olhando aqui potenciais zonas de acumulação, a gente teve um potencial acumulação dos 20.700 dólares, tá? Essa liquidação muito grande. E eu fico de olho para novas grandes liquidações e grandes vendas a mercado aqui. Ainda não teve muitas, tá? Para pensar realmente numa nova comprinha aí do Bitcoin, quem sabe? Eu acho que pode fazer sentido, tá? Comprar uns 20.500, 20.300. E comprando, se a gente tiver muitas liquidações, coisas que a gente ainda não teve nessa quedinha que está indo testar o fundo novamente. Beleza? Olhando aqui um pouco do book, nesse momento a gente vê um book equilibrado, né? 98 contra 102, 231 contra 207. Destaque para grandes ordens até os 20 mil dólares, 424 milhões. Não vai ser tarefa fácil romper isso, né? E toma cuidado. Pode ter uma armadilha para voltar logo depois. Então, eu não deixaria o stop nos 20. Talvez um pouco além dos 20, beleza? Mas toma cuidado. Claramente o S&P, olha só, rompendo os 3.700, rompendo o fundo de novo, cara. Tá foda o S&P 500. Isso tá fazendo o Bitcoin de novo e lá rompeu os 21 mil dólares. Então, enquanto isso aqui estiver despencando, turma, a situação para o Bitcoin é tensa. Então, toma cuidado. Mas entenda que no longo prazo a gente está em bons pontos para acumular, desde que a gente não acumule num sentido que a gente possa se expor à ruína, né? Então, o que é se expor à ruína? É você chegar e dar a ruína aqui. Muitos me perguntam, pô, Pablo, quando que é para dar a ruína? Nunca. Você nunca pode dar a ruína em renda variável. Não. Você precisa, no mínimo, diversificar suas rendas variáveis. E você tem que ter um dinheiro em caixa. Sempre. Um dinheiro em renda fixa. Eu não tenho muito, mas enfim. Isso aí vai do perfil de cada um, tá bom? Isso aí que aumentou para 3,25. Então, para quem é o perfil de alguns aí, eu sei. Cara, não tem nada de errado em ter um pouco de renda fixa. Apesar de que eu não consigo fechar os olhos para as oportunidades que a gente está tendo no Bitcoin e nas ações. Então, esse é meu perfil, né? Cada um tem que pensar no seu perfil. E não adianta nada você vir aqui e dar win se o seu perfil não permite isso. Ou se comprar 70%, o seu perfil não permite isso. Por quê? Porque você vai começar a ficar desconfortável com a sua operação e provavelmente você vai vender no pior local possível, tá? Porque lembra, tudo pode acontecer no criptomercado. Então, a gente tem que ter uma estratégia para tudo, beleza? Então, se você acha que é impossível o Bitcoin ir para os 14 mil dólares, repense. Se você acha que é impossível ele ir para os 31 dias, repense. Repense tudo o que você acha impossível e tenha uma estratégia para tudo que possa acontecer. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever caso não sejam inscritos. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Não esquece que esse final de semana nós também temos aqui no canal dois tutoriais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai ter o tutorial do... Saudações em vez de... Nós vamos ter o tutorial do Trading View e do TRDR, tá bom? Então, o tutorial do Trading View vai ser no sábado, aqui 18h dos 6h às 9h da manhã. E o tutorial do TRDR vai ser no domingo também às 9h da manhã. Beleza? Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta hoje, com certeza, atualizando o Bitcoin. E você sabe que vocês podem sempre ter informações novas no meu Instagram. Então, pablo.granier, eu estou mandando as informações mais rapidamente lá. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho